O que é isso? Olha a câmera! Olha a câmera! Olha a câmera do outro! Olha a câmera do outro! Olha a câmera do outro! Olha os peitos! Fábio! A melhor coisa que aconteceu na minha vida é ter te conhecido! Olha a câmera do outro! Desculpa! O seu final! O seu final presente é você! Vai! 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 Você é o amor da minha vida!